Pessoal, aqui está a nossa terceira versão com as aplicações de flores que dei no vídeo anterior. Olha, mais um caminho. Aproveitei sobras de linha, fiz uma de cada cor. Passar aqui, ó, bem devagar pra vocês verem. Olha só. Esse caminho aqui, ele tá com 1,60m, 48cm de largura. Olha só que bonito. Tô passando o passo a passo dele, mas o das flores, eu vou deixar o link, porque tem também o vídeo explicando o passo a passo delas. Olha, deixa eu puxar aqui pra vocês verem o final dele aqui. Tá aí, o nosso caminho lindo de flores. Vamos lá, passo a passo? Vamos lá. Esse caminho de mesa aqui que eu tô fazendo pra vocês é com a mesma aplicação que nós usamos nesses dois últimos caminhos que a gente fez. Que foi esse aqui e o outro que eu dei em outra forma, mas a aplicação é a mesma. Só que esse aqui, eu fiz com as aplicações, cada uma de uma cor, né, o centro dele, né, onde eu vou usar a aplicação. Usando as sobras de linha, olha, a aplicação é a mesma. Só que o meu trabalhado com ela só foi, não foi essas últimas duas carreiras, só foi até a parte branca. Que aqui, no caso, eu tô fazendo verde, mas a rosa, a flor é a mesma, o miolinho. E essa aqui também, ó, essa parte branca que eu tô aqui, tô fazendo em verde, mas é a mesma forma, tá? É só pra mostrar pra vocês que com uma aplicação só, um modelinho só, a gente consegue fazer muita coisa. Esse aqui no centro, eu tô usando dez aplicações dessa, olha, tudo com sóbidas de linha. Eu vou usar dez, já preguei minhas nove. Ele é rápido, mas eu deixei um aqui, ó, pra pregar com vocês. Então, na última carreira do verde, que no caso, na aplicação, ela tá em branco, né, ela tá no canal. Eu já iniciei aqui, ó, a última carreira, fiz o meu lequinho, aí cinco correntinhas, prendo com baixo, cinco correntinhas, dei toda a volta aqui. Vou deixar um dos lados aqui, ó, eu vou fazer apenas meu meio lequinho. Então, eu fiz, como aqui o cantinho é lequinho dentro de lequinho, eu fiz quatro pontos altos. Uma correntinha, e eu tô pregando elas assim, ó, isso aqui vai no centro do nosso caminho. Então, eu tô pregando apenas de um lado. Eu venho aqui, ó, no meio do lequinho dessa carreira aqui, vou fazer um baixo, uma correntinha, e vou terminar o meu lequinho, mas meus quatro pontos altos. Uma correntinha, e eu vou pregar agora, aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Prego aqui nesse primeiro arco aqui da outra correntinha, da outra aplicação. Uma correntinha novamente, uma não, gente, é duas, duas correntinhas, porque eu tô já confundindo aqui com o meio do leque, ó. É uma, duas correntinhas, vou prender aqui, primeiro arco da outra, então, uma, duas correntinhas, volto e prendo aqui novamente. Um baixo, um baixo, uma, duas correntinhas, vou prender no segundo arco da outra aplicação. Uma, duas correntinhas, e eu vou prender agora aqui nesse arco. Então, é duas correntinhas, eu prendo com o baixo do lado de lá. Duas correntinhas, termino e prendo do lado de cá, ó. Duas, volto agora, ó. Vai ficando assim, eu prego aqui agora, um baixo, duas correntinhas, vou do outro lado novamente, ó. Prendo com o baixo, duas correntinhas, um baixo, duas correntinhas. Um baixo, duas correntinhas, e agora eu vou novamente prender o meio do meu lequinho, olha. Tá vendo? Duas correntinhas, prendo do outro lado, duas correntinhas, prendo do lado de cá. Agora, eu prendi do lado de lá, fiz duas correntinhas, vou fazer meu meio lequinho. Um alto, dois, três, quatro. Uma correntinha, e prendo aqui no meio, novamente, com o baixíssimo, duas correntinhas. E vou terminar o meu leque e minha aplicação, porque agora ela só é, é, só prega de um lado. Para elas ficarem assim, enfileiradas, assim, ó. Tá? Eu só preguei uma vez, assim, ó. Aí, você vem fazendo a última carreira, deixa um espacinho e já prega ela, antes de terminar a aplicação. Agora, eu termino a minha aplicação normalmente, ó. Minhas cinco correntinhas, prendo um baixo. Cinco correntinhas, um baixo. Cinco correntinhas, um baixo. Cinco correntinhas, um baixo. Cinco correntinhas, e vou pregar aqui na altura da minha terceira correntinha, e vou arrematar meu fio. Já queimo. E agora, a gente vai passar pra cor branca. Ó, já prendi meu fio aqui em uma das pontas, olha, aqui tá a nossa tira, essa vai ser a nossa tira central. Agora, a gente vai trabalhar com a cor branca, olha, já tá aqui nossas dez aplicações. Já prendi o fio aqui em uma das pontas, olha, no meio do lequinho, eu vou puxar meu fio. Vou subir um, dois, três correntinhas, vou iniciar meu lequinho novamente. Um, dois, três, quatro pontos altos. Já ponto com minha correntinha de início. Duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Três, quatro. Agora, eu vou trabalhar só ponto alto com duas correntinhas, que é pra formar uns quadrinhos. Então, ó, já fiz meu lequinho, vou iniciar, ó. Uma, duas correntinhas, vou vir aqui, ó. No último ponto aqui do meu lequinho da carreira anterior, vou fazer um alto. Uma, duas correntinhas, eu pulo o espaço de um, dois, na terceira. Um alto, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui, ó. Vai ser aqui o primeiro aqui da correntinha, do espaço. Vou fazendo um alto, assim eu vou dar toda a minha volta, dando esse espaço e fazendo ponto alto. Vai ficar todo assim. Os lequinhos vão ficar apenas nas quatro pontas. Assim, ó, duas correntinhas, pulo o espaço, o terceiro, um alto, duas correntinhas, dois, no terceiro. Tem hora que vai ficar, vai pegar em cima do ponto baixo da carreira anterior. Não tem importância. Só tem que ir dando aquele espaço de duas correntinhas e fazendo ponto alto. Toda a volta assim, ó. Eu só vou trabalhar lequinho nas minhas quatro pontas das aplicações. Aqui, aqui, depois no outro lado aqui e aqui. O restante, toda a volta é só isso, ó. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um alto, ó. Um, dois, no terceiro, ó. Aqui na emenda, tá vendo? Tô passando aqui, ó. Um, dois, vai ficar aqui, ó. Um, dois, ele vai ficar aqui bem no meio. O importante é ficar esse espaço de duas correntinhas e um alto. Duas correntinhas, um alto. Duas correntinhas, um alto. Tem que dar toda a volta. Vou fazer toda essa lateral, olha, bem na emenda. Depois, ele vai se arrumando conforme a gente vai fazer nas carreiras seguintes, tá vendo? Mas é só isso aqui, ó. Lequinho, só nos quatro pontos. Aqui, aqui e dos dois lados, tá? Eu vou continuar o meu. Quando eu der toda a volta aqui. Se tiver chegando aqui no outro lado, aí eu volto pra mostrar. Mas é só isso, olha. Só duas correntinhas, um alto. Duas correntinhas, um alto. Assim. Toda a volta. Só isso aqui e esses quatro lequinhos, assim, nas quatro cantos, tá? Eu vou fazer esse lado, quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Quando eu for chegando aqui. Olha, gente, já fiz toda uma lateral, olha, só o quadrinho, tá vendo? Só o ponto alto e duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ó. Todo espaço. Cheguei aqui, ó. Minhas duas correntinhas, eu tenho que fazer aqui no primeiro do leque da carreira anterior. Eu tenho que fazer meu alto. Aqui. Duas correntinhas e lequinho dentro de lequinho. Como eu falei pra vocês, só nessas quatro pontas que vai ter o lequinho. Então, é quatro alto. Duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Duas correntinhas, e novamente, ó, no último aqui, no quarto ponto alto do meu lequinho da carreira anterior. Então, ó, tem que fazer sempre esse aqui e esse aqui. Depois, a gente segue novamente, duas correntinhas. Vê o espaço, ó, um, dois, na terceira aqui, ó. A gente faz um alto. Duas correntinhas. Pula aqui, ó, um, dois. Aqui na terceira aqui, ó, um alto. E vai fazendo só quadrinhos, ó. Duas correntinhas e um alto. Até chegar novamente ali no outro lequinho. Duas correntinhas e um alto. Aqui. Duas correntinhas, sempre aqui, ó. Façam aqui em cima desse primeiro alto do lequinho da carreira de baixo. Duas correntinhas e um lequinho novamente. Então, só vai ter esses quatro lequinhos. No restante é tudo um ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Duas correntinhas no meio, mais quatro pontos altos. Duas correntinhas novamente, meu ponto alto aqui, ó. Sempre no último, no primeiro e no último do lequinho da carreira anterior. Assim. E vou seguindo novamente minha lateral aqui. Só duas correntinhas, um alto, duas correntinhas, um alto. Até fazer toda a lateral novamente. Ó. Já tô agora do outro lado. E o lequinho vai ser sempre assim. Sempre trabalhando o primeiro ponto alto e o último, aqui, ó. Nosso primeiro e nos últimos do lequinho da carreira anterior. Vou trabalhar assim por mais seis carreiras. Por mais seis, não. Por seis carreiras. Essa e mais cinco. Tá? Da mesma forma. Só dois, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Eu vou terminar essa e volto com a segunda carreira pra iniciar com vocês. Pra ver como é que vai ficar. Mas é só isso assim, ó. Já dei toda a volta, olha aqui, ó. Fazendo o lequinho apenas nas quatro pontas. Olha aqui. Fiz minhas duas correntinhas, eu vou prender aqui no primeiro novamente. Olha. Daqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, porque tem que fazer aquele alto com duas correntinhas pra fazer novamente o lequinho aqui dentro. Então, eu vou fazer mais uma vez, repetindo a mesma carreira anterior. Quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, novamente, olha. Meu primeiro ponto é em cima desse último aqui do lequinho. Sempre fazendo ele aqui e ele aqui. E vou seguir, ó, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas igual a carreira anterior, sem mudar nada. Lequinho dentro de lequinho, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Assim. Só não esquecer de fazer esse ponto alto aqui e esse aqui. Vou trabalhar dessa forma até completar seis carreiras dessa branca. Seis. Vou fazer minhas seis carreiras e eu volto com vocês pra gente fazer a carreira seguinte. Não tem mudança. Apenas lequinho dentro de lequinho. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E vai ficando assim. Seis carreiras eu tenho que completar só com essa curva branca aqui. Dessa forma. É só não esquecer de fazer. Aqui vai sempre iniciar com cinco correntinhas, porque vai prender aqui. E tem que dar a altura de um ponto alto, mais duas correntinhas de espaço. Então, é sempre aqui e aqui. Não pode esquecer desses pontos altos. Seis voltas eu vou dar dessa mesma forma. Já completei, ó. Minhas seis voltas só de quadrinho com a curva branca. Olha só. Fiz toda a volta. O lequinho tá ficando só aqui, ó. Nas quatro pontas. Tá vendo aqui, ó. Deixei aqui pra finalizar com vocês aqui. Essa carreira, conforme a gente vai fazendo, onde vai iniciando, devido ao lequinho, ele vai distanciando, tá vendo? Começou aqui, grudadinho no lequinho e já tá nessa distância. Mas eu faço sempre aqui minhas duas correntinhas e prendo aqui no terceiro ponto alto. Assim. Agora eu vou iniciar novamente minhas três correntinhas e eu vou fazer uma carreira toda em volta, toda fechada. Agora subi, ó. Três correntinhas e dentro de cada quadrinho eu vou fazer dois pontos altos. Dois dentro, um em cima. E vou dar toda a volta, assim, ó. Dois dentro, um em cima. Sem correntinha nenhuma. Apenas dois pontos altos dentro de cada quadrinho. Eu tô fazendo por dentro, ó, por baixo. Você também pode fazer por cima da corrente, em cima, tanto faz, tá? Mas olha, dois dentro, um em cima. Dois pontos altos aqui dentro. Um em cima. No lequinho, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto, olha. Dos quatro. Aqui, ó. Assim. E dentro eu vou fazer mais um alto. Duas correntinhas, mais um alto. E vou continuar novamente. Ponto em cima de ponto. Assim. E preenchendo, ó. E preenchendo os quadrinhos, sempre com dois altos. E assim eu vou dar toda a volta. Dois dentro, um em cima. Dois dentro. Um em cima. Vou seguir fechando toda essa volta. Toda a volta vai ser assim. Só ponto alto. Só ponto alto. Toda a volta do caminho. E no lequinho, olha. E no lequinho, eu trabalho assim. Ponto em cima de ponto. Um aqui dentro. Duas correntinhas. Mais um dentro. Ponto em cima de ponto. É só seguir. Vou fazer toda a minha volta. E volto com vocês. Só ponto alto sem correntinha nenhuma. Toda fechada. Pessoal, olha. Já dei toda a volta no nosso caminho. Naquela carreira só de ponto alto. Tá vendo? Só ponto alto, olha. Até em cima do lequinho. Um ponto em cada ponto alto do lequinho. Um aqui dentro. Duas correntinhas. Mais um aqui dentro. Dei toda a volta. Agora eu vou arrematar meu fio. Vou cortar. Que a gente vai começar a trabalhar. Com as outras duas cores que eu vou usar. Nas carreiras seguintes. Que vai ser. Dar mais largura ao nosso caminho. Vai se tornar o nosso bico. Tá? Então, cortei. Remetei. Meu fio tá todo, ó. Passei essa carreira toda em volta. Olha. Toda em volta. Das minhas aplicações. Das minhas carreiras de quadrinho. Dei toda a volta. Agora eu vou pegar. Vou usar o preto. E vou prender. Em uma dessas pontas aqui. Deixa eu amarrar meu fio. E eu volto com vocês. Prendi meu fio. Olha. Poderia ter preso em qualquer espaço daqui. Mas eu decidi iniciar por aqui. Por uma ponta. Prendi meu fio. Já queimei. Vou puxar minha laçada. E aqui eu vou subir mais três correntinhas. Vou montar aqui dentro. Mais dois pontos altos. No total de três com a minha correntinha. E vou montar aqui, ó. Duas correntinhas. Mais três pontos. Como se fosse um molequinho. Um molequinho de seis pontos. Com duas correntinhas no meio. Assim. Vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. E vou pular aqui, ó. Vou dando um espaço de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E vou prender. Vou prender não, gente. Eu vou fazer um lequinho. Ó. Tem que ficar assim, meio altinho assim, tá? Então, eu pulei dez. No décimo primeiro eu vou fazer um lequinho. Então, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Posso fazer até no espacinho do lado, tá? Assim. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Vou puxar meu fio aqui. Oito, nove, dez. Dez correntinhas. Novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contar de novo, porque eu perdi aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Na décima primeira. Meu primeiro alto. Dois. Três. Duas correntinhas. No espacinho do lado, eu faço mais três. Montando o meu lequinho. E assim, eu vou fazer toda a volta do caminho. Toda. Assim, ó. Tem que ficar folgadinho assim mesmo, tá? Assim, ó. Nossos arcos. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez. Pego minha laçada e vou contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Na décima primeira. Um alto. Dois. Três. Duas correntinhas. No espacinho do ponto alto do lado, mais três altos. Dois. Três. Olha, tem que ficar assim mesmo, tá? Vou dar mais uma adiantada e já volto com vocês. Olha, pessoal, tô dando toda a volta da... Da mesma forma que eu falei pra vocês. Olha, tô dando toda a volta desse jeito. Dez correntinhas, pula onze pontos, faz um lequinho. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Dez, novamente, ó. Dei um jeito de ficar um lequinho em cada ponta, e assim eu vou dando toda a volta. Então, quando eu chegar aqui, é só prender aqui, e a gente já vai passar pra próxima cor, tá? Vou dar uma adiantada no vídeo, e a gente volta com o branco. Eu vou usar em cima dessa cor aqui, o branco. Depois de dar toda a volta no meu caminho com a cor preta, fazendo lequinhos e a correntinha de dez, dei toda a volta. Eu vou iniciar agora, eu posso pegar em qualquer espaço. No meio de um lequinho aqui, eu já prendi até meu fio branco. Vou puxar minha laçada, vou puxar pra cá. E sem correntinha nenhuma, eu vou começar a preencher essa dez correntes por baixo mesmo, assim, ó. Vou preenchendo com pontos altos, olha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E vai arrumando, ó, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Minha linha prendeu aqui, dezessete. Dezoito, olha, dezoito, ele tem que ficar bem cheio aqui. Dezoito pontos altos, sem correntinha nenhuma, novamente, no meio do próximo lequinho, um baixo, assim, ó. Já vou preencher a próxima, sem correntinha nenhuma, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito pontos altos, dá uma arrumadinha, prende aqui no meio do lequinho com um baixo. E assim, eu vou preencher toda a volta do caminho. Onde tiver essas dez correntinhas, eu vou preencher com dezoito pontos altos. Prendo no meio do lequinho com um baixo, sem correntinha nenhuma, vou passando pro próximo. Em todo, todos esses arquinhos de dez corrente, vai ser preenchido com dezoito pontos altos. Não tem correntinha nenhuma, é só ponto alto, prende com o baixo no meio do lequinho da carreira anterior. E assim, vai dar toda a volta. Vai ficar assim. E a segunda carreira do nosso biquinho, ó, tá ficando assim. Então, eu vou resolver adiantar um pouco o vídeo, pra não ficar tão longo. Eu parei aqui, e já vou mostrar pra vocês a próxima novamente. Então, eu vou aqui, ó, no meio aqui, era dezoito pontos altos, eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove aqui no meio, entre os dois, que é nove. Metade dos dezoito. Eu vou amarrar meu fio preto novamente. Vou adiantar o biquinho, porque agora não adianta, é só repetição, pra o vídeo não ficar tão longo. Então, eu vou fazer umas partes, já adiantar com vocês. Eu vou subir aqui a minha laçada, três correntinhas, e vou iniciar novamente o meu lequinho aqui nesse meio, ó. Três altos, minha correntinha já vai contar como um, duas, duas correntinhas, mais três altos. O lequinho bem no meio desses dezoito pontos altos que a gente tá fazendo com o branco. Olha, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Novamente, eu conto aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No meio, entre os nove, eu vou fazer meu lequinho novamente. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Essa é a nossa terceira carreira do biquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais um lequinho. Três altos. Três, dois, duas correntinhas, mais três altos. E assim, eu vou dar a volta tudo novamente, repetindo a nossa primeira carreira, agora em cima dos nossos dezoito pontos altos. Vou adiantar um pouco, e já volto pra gente fazer a última carreira, em branco. Que vai ser, novamente, preencher, só que eu agora faço um picôzinho no meio. Vou adiantar mais um pedaço, e volto pra gente fazer a próxima. E eu já dei mais uma adiantada aqui no nosso biquinho, olha. Parei novamente aqui, não vou até o final por enquanto, né? Vou deixar pra poder adiantar com vocês. Vou dar a sequência aqui no nosso final do biquinho, tá? Depois, eu termino, só pra não ficar um vídeo longo demais. Então, eu já vou iniciar aqui, ó. Novamente, eu vou amarrar o branco no meio do lequinho. Vou puxar a minha laçada. E vou preencher, deixa eu arrumar aqui. Vou fazer aqui, ó, um, dois, a gente tava preenchendo da outra vez com dezoito. Eu vou fazer aqui nove pontos altos. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando eu fizer nove pontos altos no meio da cor, aqui novamente, eu vou fazer uma, duas, três, e vou fazer o meu picô. E termino de preencher novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz os nove, venho aqui no meio do lequinho, vou prender com baixo, e ele vai ficando assim. Passo novamente a preencher mais nove no outro arco de correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três correntinhas, volto aqui e faço o meu picô, e termino de preencher mais nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos, novamente, um ponto baixo no meio do lequinho. E essa é a nossa última carreira, gente, olha. Ele vai ficar assim, a única diferença é o picô aqui no meio, tá? Então, é só finalizar agora o caminho de vocês. Espero que tenham gostado. Que tenham entendido qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. comentários, aproveite pra se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Nove, três correntinhas, meu picô. E eu vou finalizar o caminho. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e fiquem todos com Deus. Só finalizar agora, olha. E esse é o nosso biquinho, final do nosso caminho. Tá bom? Até o próximo.